Eu estou aqui com o Major Luiz Fernando Link, ele é coordenador do Observatório da Violência contra a Mulher e ele vai falar um pouquinho sobre o que é esse observatório, há quanto tempo ele está em operação e quais os resultados que foram obtidos ao longo dos últimos dois anos e meio. Muito bom dia, Major. Bom dia, bom dia, é um prazer falar com os amigos. O Observatório surgiu a partir de um trabalho naturalmente desde o início da gestão em 2011 através das orientações que iniciam de forma transversal desde o governo federal e até a proteção e atenção que foi dada desde 2011 aqui pelo governo do estado no sentido de desenvolver trabalhos de forma transversal e integrada. Então já ao longo desse período aí, a própria Secretaria de Segurança começou a inovar através de iniciativas como a Patrulha Maria da Penha, a Sala Lilás, a estruturação e criação de novas DEANs. E esse trabalho naturalmente foi se encaminhando para a criação de um observatório que auxiliasse nesse trabalho de prevenção e de repressão à violência contra a mulher. Então na quinta-feira passada foi inaugurado e instalado o observatório e esse observatório vai ter tarefas importantes como mapear, também tentar revelar as outras formas de violência contra a mulher, auxiliar os pesquisadores, fazer um trabalho integrado com as universidades, com as ONGs, com as outras instituições de governo, trabalhar de forma transversal e integrada dentro da rede Lilás, o que é muito importante para nós. Agora este observatório, na verdade, ele foi lançado oficialmente na quinta-feira passada, né? Mas nos últimos dois anos e meio ele operou aí de forma experimental. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que foram esses dois anos e meio aí, quais foram os experimentos, que avaliação o senhor faz aí desse trabalho inicial? Sim, ao longo desse período já haviam, havia sendo feito alguns trabalhos e a gente conseguiu identificar o perfil da mulher agredida, o perfil do agressor e essas informações passaram e iniciaram, nós iniciamos a repassar essas informações para as instituições de segurança e a partir desse trabalho começou a se desenvolver todo um mecanismo integrado de proteção às mulheres. A grande parte desses dados também, das vítimas em situação de vulnerabilidade, são repassados à SPE, na Secretaria de Política para as Mulheres aqui do Estado, o que faz todo um belíssimo trabalho de atendimento, depois o atendimento social, de prevenção social dessas vítimas, enquanto a Secretaria de Segurança faz o trabalho de repressão e de responsabilização também dos criminosos. E as inovações que o Observatório lançou, de que maneira isso está se refletindo aí nessas questões relacionadas à violência doméstica? Esse é um ponto importante colocar, porque o trabalho do Observatório tem auxiliado bastante para que a sociedade como um todo tome consciência não só dos crimes praticados contra a mulher, não só dos crimes de lesão corporal, o espancamento como é aquela ponta do iceberg que a gente mais observa, mas também para que a sociedade também se dê conta de que existem diversas outras formas de violências mais veladas, escondidas, como a violência psicológica, a violência financeira, a dependência em relação aos filhos. Então o Observatório tem contribuído bastante nesse sentido de revelar todas as faces da violência contra a mulher. Agora, o número de casos de violência contra a mulher vem aumentando ou, na verdade, está reduzindo um pouco em função de todas essas políticas aí que foram implantadas? É importante a gente colocar isso, é muito boa a pergunta, porque, na verdade, quando se observa o crescimento de alguns indicadores, como os indicadores de lesão corporal, principalmente de violência sexual, estupro, existe uma tendência a se achar que a criminalidade está aumentando. Mas, na verdade, o que se tem é exatamente o que se observa, é que existe um maior encorajamento por parte das vítimas no sentido de ir lá e reportar o crime. Então, antes, antes desses dois anos e meio, não havia um trabalho de incentivo, de motivação para que as vítimas fossem registrar, reportar, revelar o que estava acontecendo, sofrendo caladas. E agora, o que a gente observa é que há um empoderamento, há um encorajamento dessas vítimas para que elas vão lá e reportem o crime que elas estão sofrendo, porque também sabe que terão mecanismos, como a reestruturação das DEANs, a Patrulha Emária da Penha, a Sala de Lás, elas vão ser melhor recebidas pelo Estado, vão ser melhor tratadas, protegidas, e assim elas se encorajam a reportar esses crimes em maior quantidade. Obrigado.